Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí pessoal, pra mais um vídeo da série do The Sims 2, Kurai! E no vídeo de hoje, o Kurai quer que transformar o velho M em zumbizão! Errou! Zumbizão não, em vampirão! Acertou, miserável! Falei errado! E como que eu transformo alguém em vampirão, Kurai? Lembrando que o vampiro foi adicionado no The Sims 2 Vida Noturna! Só que no The Sims 2 Vida Noturna, pra você fazer o vampirão aparecer... Você tem que dar sorte de ir pro centro da cidade e ele tá lá e você fazer amizade com ele! Ou, você chamar a cigana e o encontro, quando você tiver um encontro lá com a cigana... A cigana dá spawn do vampirão! Como eu não consegui de jeito nenhum, a gente vai conseguir através de código! E que código é esse que eu tenho que colocar, Kurai? Isso é uma vergonha! Ih, é um código muito louco, meu! Então, rapaz! O código é BOOPROP... Não sei porque toda vez que eu vejo próprio eu leio o PQP! Prop? O próprio e o P do próprio é maiúsculo! Não sei se mudou alguma coisa, mas aqui tá maiúsculo! Peraí, BOOP... BOOL... B, 2, O, 1, L... Não, B é minúsculo! P... R, O, P... R, O, P... Espaço... T-S-T-I-N-G... T-S-T-I-N-G... Peraí, espaço! T-S-T-I-N-G... Sim... Agora o... Peraí... Subiu! Um C maiúsculo de cheat! Cheat? Tá escrito certo? Deixa eu ver... Faltou... Não, não tem dois E não! É só CHIATES! É sim? Sim... Agora... ENABLE? Sim, não é maiúsculo! ENABLED! Faltou! Não! ENABLED não! ENABLED não! Ah não! É NABLED mesmo! Caralho! Falou que... Tá... Não existe esse código não! Ih, Sérgio! Sujou! Ué! E foi! Uhul! What? Deixa eu ver... Foi aqui, colega! Aí... Tem que ser de noite! Tem que botar em Make-NPC! Deixa eu ver aqui... Mas... O Tenino tá aparecendo aqui, ó... Grande Vampiro! Velheme, vai lá, Velheme! O Velheme tá relaxando ali na cama! O Velheme! Que demais! Ai, que delícia! Merda é essa! Cadê o Vampirão? O Velheme! Cadê o Vampirão, Curem? Eu tô falando que sou... Pode querer relaxar aí na cama, Velheme! What? Eu tô relaxando na minha cama! Boa pergunta! Então, Curem, Curem, voltamos! Eu tava vendo aqui, Curem... O único jeito de eu conseguir transformar o Velheme em vampiro... É fazendo o seguinte... Eu já tô com aquele código ativado que eu já ativei, Curem... Aperta Shift, aperta em cima do Velheme... Ih, deixa eu ver aqui... Mais... Não... Deixa eu ver... Make Vampire! Você tá no código do jogo que o Velheme é vampiro! Ó, o que vai acontecer por aí? Olha, ó, o Velheme virou vampirão! Virou vampirão, Velheme! E ainda dá um tapa na cara da... Da moleque aqui! Tá dando um tapa na cara da vaca aqui, Velheme! Olha lá, Curem, o Velheme é vampirão agora! Ele tem o olho vermelho, Curem... E olha, olha o cor da pele do Velheme! Então, pessoal... Eu sinto sumir... Agora que o Velheme é vampiro... Ele não pode mais andar pela rua... De dia, senão ele vai morrer... Tipo, como o Velheme é vampiro, ele pode voar, Curem... Olha lá, transformou ela em morcego e foi embora! Olha lá, ó o Velheme aqui, Curem... Ele é morcegão! Ixi, que onda é essa, meu irmão? Ixi, volta pra cá! Volta pra cá, Velheme, amanheceu! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Corre, corre, Velheme! Corre, Velheme, que amanheceu! Ui! Eita, perra! A porrada tá pequena, Curem! Olha a porrada por dentro aqui de novo! Que isso, velho! O que eu tava vendo aqui? O... Pro Velheme não morrer também... Já que o Curem sumiu, não fala mais nada... Aqui, que que eu achei? Esse caixão aqui, ó... Agora o Velheme, ele tem que dormir nesse caixão, senão vai dar merda! O Velheme, senão ele provavelmente deve morrer! Então, vou colocar ele aqui... Mandar o Velheme dormir ali, porque tá de dia! O Velheme só pode sair à noite, senão dá merda! O Velheme... Não, não, não. O Velheme... Não, não. Lembrando que, povo, se o Velheme quiser voltar ao normal... É só o Velheme tomar a porção da cigana! Olha só como a necessidade do... Do Velheme tá baixando pra caramba porque ele tá andando no sol, ó! Ah lá, 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 lá! Aí, melhor! Que isso! que merda é essa o velho fez o fez o gol se queira júnior agora por aí que merda está dormindo aqui o velho dentro desse caixão que onde é essa velho até gambá que isso tem muito bagulho bicho doido aqui vindo aqui caraca essa vaca não vai embora velho o que é que eu vou eu quero fazer a chamou a espelha isso por aí eu não vou falar sobre isso vai lá abre o caixão do velho e meia já avisei que vai dar merda isso e que ele vai fazer a espelha está olhando o velho e meia tomou um susto a espelha e curai se cagou todas as calças a espelha e curai que isso o curai que não tá vendo a tela não tá vendo que tá acontecendo aqui no jogo agora eu tô tu viu o que o velho fez ali com a espelha não caraca o que é é deu um susto que o velho está aqui ó tá dentro desse caixão velho que merda porque tá de dia por aqui o curai vai dar umas piada então olha o que o velho e meia fazer o curai zumbizão vai dar umas piada no velho e me que merda que merda é essa curai eu esperava ficar de noite pra tu ver como que é o velho e me tom que você não viu o velho e meia que merda é essa curai o velho e meia pôr gola vai daí velho e meia o velho e meia tu vai morrer velho e meia vai morrer corre volta aí pro cachorro velho e meia maluco boa o que eu posso fazer ele não morre acorda aí velho ó ele entrou dentro da casa vai lá no chuveiro milagroso velho isso aqui ó por aí ó o velho voando ó lá ó o velho voando o curai o que é o velho e meia ta aqui ó o que é o velho e meia ta aqui ó ele foi pro meio do sol ele foi pro meio do sol ó ele ta puto porque ta sol ó vai pegar do fogo bicho ta saindo fumaça dele não tem nada não velho e meia ta lá lá ele briga com a mão assim ó ele andando no meio do sol velho e meia caralho maluco é brabo quer morreu velho e meia vai dormir velho e meia vai dormir velho e meia vai dormir velho e meia mas velho e meia e vai lá e meia e meia como que você não tá conseguindo chegar ali velho e meia e meia ... ... ... ... ... ... ... Perdão o Vouis Cadê o Velhemy?! Vá lá Velhemy, tu vai morrer vó Aaaaaah Maticando Já avisei que vai dar merda isso Maticando Já avisei que vai dar merda isso Que faleceu Faleceu o VLM O VLM morreu, Kurai O que ele fez? Morreu De quê? Acabou o som Ah, tipo, por que ele saiu? Por que ele quis sair? A Space tá implorando pra Dona Nostra não levar o VLM O VLM virou fumaça Virou a cinta aqui no chão aqui Que? É a cinta Virou a cinta Ó, a Space tá implorando pra Dona Nostra desenvolver o VLM É, ele vai virar como um zumbi agora? Não sei Ó, ó Se a Space fez tudo certo, o VLM Uhuuu É um mito É um mito Volta Voltooo A Space conseguiu voltar Rá a cinta Nó Com o VLM ai, Kurai É E Caraba Ele agora zumbi ou vampiro? Voltou vampiro ainda Ah, foi o Pha-Ce A Space Vai deu O VLM vai dar um abraço na Space Vila, deu um subiu pra ela Se ela deu um subiu pra ela Cabra safaado Que 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 O caixão dele em algum lugar aí dentro? Não dá, ele não deixa. Olha aqui, dentro da casa não deixa. É porque não tem espaço. Tem nenhum lugar aí com espaço. Aí, aí tem. Ali. Peraí. Do lado da cadeira, ali. Cadê o caixão? Sumiu. Vou tentar botar aqui, ó. Tira esse telefone daqui. Coloca aqui. Eu gosto de veneno pra dormir na garagem. Você tem que dormir na garagem. Ó, vamos ver se o velheme vai dormir. Ah, foi dormir por aí. Fô. Ó lá. Cai até raio, rapaz. Que isso? Garotão esperto. Dormiu, velheme. Mas já acordou. Já acordou o velheme. Já acordou o velheme. Mas não, curaí. Tá saindo fumaça dele mais? Meu Deus. Eu acho que é isso. O seu próximo vídeo vai ser na nova expansão. Porque a gente já fez tudo que pode fazer no T-Sins 2 Bicho de Estimação. Só lembrar de alguma outra coisa. Só fazer depois. Como eu fiz do vampirão que veio do T-Sins 2 Vida Noturna, curaí. Então, curaí. Se despede aí que esse vídeo fica por aqui com o velheme vampirão. Vendo a televisão aqui. Dando a risada com o... Ó o dente dele de vampirão aqui. Mate. Ou se não é. Tem o pessoal a gente ficar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Até a próxima. E tchau, tchau, pessoal. Ou se não é tchau, tchau, pessoal.